Sabe, eu até ia falar, discorrer sobre essa questão do filme Barbie ser anti-homem e toda essa coisa Só que isso é tão idiota, mano, isso é tão imbecil e esse filme é tão bom Que eu não quero estragar ele pra mim com essa polêmica imbecil Então é claro que eu vou falar um pouquinho aqui, tá, sobre isso Eu vou discorrer minha opinião sobre isso e o quão imbecil isso é Até porque é literalmente o oposto disso Não é eu falando aqui já Gente, esse filme é maravilhoso, tá, e eu não vou estragá-lo Então eu vou comentar aqui o que eu mais gostei neste filme Uma visão que eu tenho sobre uma parte dele que eu achei a mais maravilhosa Eu vou falar sobre isso, eu vou falar aquilo que eu quero, enfim, em resumo é isso É meu canal Resumo do vídeo, meu canal Olá povo rosa deste mundo cinza Sim, hoje eu vou mudar um pouquinho aqui o texto, né, estamos de rosa este mês Ou este ano talvez Gente, que filme maravilhoso este E é claro que vai ter muito spoiler aqui, tá, minha intenção não é spoiler, tá, que eu vou falar sobre o filme Eu não vou me preocupar com a sua experiência Eu espero que seja muito boa, tá, tão boa quanto a minha Mas eu vou falar sobre a minha experiência e ela envolve eu falar sobre o filme Então, spoiler, meu filho, é a tua conta, tá Não vai ter aviso, não, não terá nada aqui, tá Mas enfim, então veja por sua conta e risco É, mas enfim, né, então vou falar aqui sobre o que me agradou e um pouco sobre a polêmica Homem e a Barbie ser anti-homem Minha caixinha aqui tá muito bonitinha, gente Enfim, é isso aí Arroba Leandro em Roxo Vejam o filme, se puderem Enfim E gente, não esqueça, tá bom, gente De vir aqui embaixo e dar o seu like O seu inscreva-se caso você não for inscrito Comentar Qualquer coisa, pessoal, comenta qualquer coisa Um emoji, um elogio Falem algo do filme Escreva I am K-Nuff Hashtag I K-Nuff Gente, é tão boa essa frase Mas pessoal, um like, um joinha, pessoal Isso ajuda muito o canal, gente Isso é muito importante para este canal, tá bom, gente Mas enfim, é isso E vamos voltar ao filme E lembrando, comenta I am K-Nuff Se quiserem Enfim Eu vou começar este vídeo aqui, tá Já dizendo assim, tá É claro que eu amei este filme, tá Mas o que eu mais amei nele Foi a paródia que eles fizeram Que é o lado deste filme que mais me atingiu Foi justamente na parte da Mattel Porque a paródia que eles fizeram Parece que eu me inseri nela E sim, gente Filme Barbie Eu vou me concentrar aqui, tá Este é o scene deste vídeo Filme Barbie é um filme paródia Ele é um filme de paródia Ele parodeia Ele parodeia tanto o Universo Barbie Ou a Mattel Eu vou explicar isso Porque eu amei a Mattel aqui neste filme E ao parodiar o Universo Barbie Parodiar Barbie E Ken Ao fazer isso Aproveita Poder parodiar A relação Do homem e mulher No patriarcado Essa é uma visão Bem simplista, tá Que eu consigo passar aqui Sem parecer ignorante Que eu sou bastante, tá Mas de qualquer maneira Eu consigo explicar Mas ele parodeia essas duas coisas E parodeia o Universo Barbie Aí Barbie Ken O Alan Que o Alan é maravilhoso aqui, gente Eu vou falar mais sobre ele E a Mattel E nisso tudo O patriarcado E faz isso de forma muito brilhante E faz tudo isso de forma tão maravilhosa Tão bem escrita Tão bem feita Tão linda Que, gente Como eu chorei E foi aquele choro bom Foi aquele choro gostoso Foi aquele choro que lava a alma E foi assim Do tipo Foi maravilhoso Não tem como outra falar aqui Por essa razão também Ou tem Eu já vou começar aqui, tá, gente Porque eu preciso começar aqui A falar da Mattel Porque Este é o ponto em comum aqui, tá Não que eles criticaram isso Mas eu vi que o lado da Mattel A parte Mattel Neste filme Pareceu Pra mim Pareceu o contrário de muitos críticos Ou pessoas que viram Estão falando Eles não entenderam Sabe Tipo assim Na minha visão, tá Porque a Mattel Aquela De fato Ela é meio fantasiosa Ela está no mundo real A empresa Mattel Está no mundo real Só que a empresa em si E todos os seus funcionários Quase todos eles Tem um fantasma No andar ali Que é o fantasma Da Ruth Adler Criadora Entre aspas Da Barbie Mas isso é uma outra história É um outro vídeo Tem uma sessão ali Para quando Uma Barbie Escapa do mundo Barbie Vai para o mundo real Tem toda uma agência Ali Para essa questão Que é bem colchinha Ali por sinal E tem a cara Presidência ali Com os diretores Que é meio É meio louco É meio É meio sem sentido ali É meio fantasioso Sabe Mas não é muito real É muito irreal Tem uma coisa de irreal demais Ali na Mattel Na estrutura dela Que pra mim Foi sensacional Porque é exatamente Assim que eu vejo A Mattel E eu Enquanto fã De Barbie Um fã Desse universo É Não tanto Das bonecas Meu gato Veio aqui Já que nem um terremoto Enquanto fã De tudo isso Do universo Das bonecas Os filmes Aí eu fã De Monster High Gente O que Monster High É pra mim Ever after Ever after high Tudo isso Eu sou fã De tudo isso E a Mattel Fez tudo isso Então pra mim A Mattel É essa coisa Mítica É este berço Mágico Onde coisas Que eu amo Nascem Onde quer muito sair Você é tão bonitinho Dá oi gente Gente Já pensou Um Jim Ken Eu vou Vou mostrar pra você Uma roupinha de Alan Pra você Esquece Você é Alan Opa Desculpa Então a Mattel Pra mim é isso Eu vejo a Mattel Daquela forma A Mattel É tipo assim É este lugar Meio mítico Onde Sabe Tudo de bom Nasce Então não pode ser real É óbvio que o lugar Onde tudo isso Onde o lugar Onde a Barbie Land Nasceu Não pode ser real Ela tem que ser Meio imaginária Ela tem que ser Meio irreal E ela Então eu Imagino assim Eu preciso me lembrar Obviamente Que ela não é Ela é uma empresa Coxinha Uma empresa Outra qualquer Só que muito poderosa Você vai derrubar Tudo aqui Gato Então a Mattel Ela precisa Ser este local Meio fantástico Até porque Também Ela também É assim Justamente Para as Barbies E Cans Texte da Barbie Land E como foi mostrado Aqui neste filme O que ocorre Aqui no mundo real Afeta o mundo Barbie E vice-versa Em grande escala Menor escala Mas afeta Então é claro Que provavelmente A imaginação Das Barbies E Cans Que vivem aqui Imaginando a Mattel Como sendo este berço Dela Este berço Meio fantástico Este berço Meio mítico A nave-mãe Delas Como a Barbie Da Magrob Fala No filme A nave-mãe Delas É claro Que também Seria meio Mítica Assim Ela tem que ser Desse jeito Então Eu amei Tanto a Mattel Porque eu Eu amei muito A Mattel Neste filme Porque eu vi Isso ali Essa foi a paródia Que eu mais senti Sabe Tipo assim Nossa Exatamente Assim que eu vejo A Mattel E parodiar isso Neste filme Sabe Este aspecto Tão Sei lá Da minha cabeça Sabe Tipo assim Gente É exatamente Assim que eu penso Que a Mattel É Exatamente Assim que eu penso Que a Mattel Deveria ser Na verdade Os dois Os dois juntos É e deveria ser Só que não é Ela é real Eu sei disso Aí eu tenho que lembrar Que ela não é real Quer dizer Que ela é real Vocês entenderam aqui Então eu achei Então eu achei isso Maravilhoso Neste filme A Mattel Para mim Foi Acho que Não vou falar Que a parte Que eu mais gostei Neste filme Porque foi De fato A Babilan Mas ainda assim Eu amei A Mattel Foi para mim O aspecto Mais De paródia Que eu mais amei Foi a paródia A Mattel Porque foi Uma paródia Comigo mesmo Sabe Foi aquela paródia Que eu participei Dela Gente Eu quero encerrar Aqui Com na minha opinião Como acho que A melhor cena Deste filme Sinceramente Quer dizer Uma delas Mas eu amei Muito isso aqui Que foi o musical Barra Batalha Entre os Cans Gente Eu amei tanto Esta cena Eu amei tanto Os Cans Eu amei o final Do Ken Eu não entendi Essa coisa De o Javabe Ser anti-homem É muito idiota Isso Eu não vou comentar Porque não faz Sentir o final Dele Em ser O bastante Dele Ser o bastante Sendo só ele Ser Can Eu amei Essa frase I am Can Can É tão poderoso É tão poderoso Este 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 final Que eu não entendo De onde isso vem Mas tá bom Beleza Mas ainda assim Eu amei a cena De batalha Entre os Cans A melhor cena De batalha Em um filme É essa Disparado Não existe outra Eu amei O Alan Eu quero muito Um Alan agora Eu amei Todas as Barbies A Barbie estranha É tão linda É tão maravilhosa Enfim E a Magrob A Barbie Estereotípica Magrob Dei querendo Escolhendo Ser real Escolhendo os desafios As imperfeições Tudo que é de negativo Mas também de positivo No mundo real Em ser humana Em fazer parte Do nosso mundo Gente É tão Foi um final Tão bonito Esse o dela Que é assim Do tipo Gara Que final Que filme Este filme Para mim Vai ser para o gênero Paródia O que o filme Corra Foi para o terror Sinceramente Para mim Este aqui Para mim É tipo assim É um marco Filme Barbie É o melhor filme Paródia que existe Porque ele é Tão Tão perfeito Tão bem escrito E tão bonito Cara Como este filme É incrível Bom gente Este aqui Foi Eu nem sei O que foi Isso aqui Tá Era isso Que eu tinha Para falar Neste momento Aqui Este momento Aqui Este primeiro Momento De pós Filme Barbie Sinceramente Aí eu falo Mais coisas Com o passado Do tempo Mas enfim Gente Escreva aqui embaixo Suas opiniões O que acharam Gostaram Não gostaram Concordam comigo Gente I am Cane Nuff Escrevam isso Gente I am Cane Nuff Eu sou Cane o suficiente Eu sou Cane o bastante Isso é muito bom Gente Enfim Gente É isso Vão Vão Sim No cinema Gente É um filme Mara É um filme Muito incrível Gente Esquece Toda a mensagem É só um filme Muito incrível Mas com uma mensagem Muito poderosa E muito bonita Merece ser vista Apreciada Estudada E acima de tudo Ser rida Sei lá Curtir Divertir Soltar Rir Chorar um pouquinho Sim Vai ser um choro Choro muito bom Enfim Gente Vale muito a pena Enfim Gente É isso aí Joinha Comentário Like Inscrevam-se É isso gente Muito obrigado E até mais Tchau 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 Tchau